Um dia eu estava andando de ônibus e eu dormi, e eu acabei perdendo um ponto. Já aconteceu isso com você? Você dormiu? Você acabou perdendo algo importante pra você? Vamos conversar sobre isso. Olha o que diz o livro de Mateus capítulo 13, verso 24. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo só acessou a lavoura daqueles homens porque eles dormiram. E trazendo isso pra nossa realidade, se a gente dorme espiritualmente, a gente permite que o inimigo faça a festa na nossa seara e na nossa casa. A gente dá brecha pra que o inimigo plante o que ele quiser em nossas vidas. Você consegue entender? Vamos para alguns exemplos. Um pai que não acompanha o desenvolvimento do seu filho está dormindo, está dormindo no ponto. E se você não acompanha o desenvolvimento do seu filho, você abre brechas pra que o inimigo plante o que ele quiser na vida do seu filho. Ou, por exemplo, você é casado ou casada e não dá atenção pro seu conge. Novamente, você está abrindo espaços pra que o inimigo plante o que ele quiser no casamento de vocês. Não destrua a seara por causa do inimigo. Vamos ser bem sinceros um com o outro? Se a gente permitiu que o diabo plantasse algo em nossas vidas, é porque dormimos no ponto, certo? E agora, o que o inimigo plantou pode crescer. A semente que foi plantada pelo diabo, ela tende a crescer. Por isso, cabe a mim e a você administrar pra que a nossa lavoura não seja inteira quebrada. A lição principal aqui é, você não precisa destruir tudo por causa do inimigo. Aliás, nós precisamos entender que a ideia do diabo não é confundir o joio com o trigo. Ele quer induzir a gente pra que a gente destrua toda a nossa lavoura, pra que a gente fique com nada, pra que a gente perca tudo. Não caia nessa ideia do inimigo. Sabe por que eu digo isso? Porque o inimigo não tem poder pra destruir a lavoura. Mas ele vai plantar sementes que vão atrapalhar tanto a sua vida, que você não vai querer ter outra opção se não querer acabar com tudo. Vamos aplicar pra nossa realidade hoje? Por exemplo, o diabo não vai ligar pra um advogado pra falar por você sobre o divórcio. Mas ele vai plantar no seu casamento os ciúmes. Um ciúmes que muito se confunde com o zelo. Mas na verdade, os ciúmes é joio e o zelo é trigo. O diabo também não vai usar o seu WhatsApp pra sair do grupo de família por causa das bobagens que toda família tem. Ele vai apenas plantar uma sementinha de discórdia pra que você haja com dureza. Que se parece muito com a sinceridade. Mas na verdade, a dureza é joio. A sinceridade é trigo. A grande questão pra nós hoje é entender. Nós não precisamos destruir a nossa lavoura porque o diabo plantou uma semente nela. Da próxima vez que você for tomar alguma atitude, você for fazer algo, se lembre que toda a sua seara está em jogo. Pare, ore, reflita e por favor, não estrague tudo.